A internet se tornou um produto indispensável, não só no trabalho, mas principalmente em casa. Com ela, a comunicação se torna mais eficiente e atinge todos os lugares do mundo. Só que para prestar serviço, estudar ou até mesmo se divertir na rede, a situação pode virar um tormento. Quando a conexão está ruim ou em baixa velocidade. Esse especialista explica que o problema pode acontecer em determinadas regiões. A parte da intermissão que se aconselha efetivamente depende dos vários tratores como, por exemplo, a localização. Então, nós temos, principalmente, a energia que vai tomar a tela, que é cada uma região, que é que tem um aeroporto ali com problema de cobertura. Uma área também é a energia, de acordo com o volume de tráfego, os números de perforço que estão entrando ao resto do tráfego. Cada vez mais tracante, a justiça tem que decidir sobre os casos e não tiver na sensação de internet. O celular, por exemplo, a conexão tem que dar um grande voto de ouro para pelos serviços de recuperadora. Além disso, tem o tráfego de R$ 2.000,00 como reparação pelos planos maiores. A empresa de intermissão havia recorrido alegando que a velocidade da internet estava apenas 2% abaixo do plano contratado pelo cliente. Mas o Tribunal de Justiça disserá que determinou a devolução e a indegração que é que a publicidade das operadoras deixa de informar as limitações dos serviços de conexão ou da velocidade da internet em algumas localidades. Os magistrados entenderam que as empresas são responsáveis pelos prejuízos ao consenador. A maioria dos tribunais não entendem que as investidores vão melhorar em um cargo como esse. A necessidade não é entregue no plano contratado. Eles entendem que isso é um sabor cotidiano, que isso é uma lista que a gente pode passar no dia a dia. E aí E aí E aí E aí E aí